Serviços essenciais que quase sempre trazem muita dor de cabeça. Fila para conseguir uma consulta, fila até na emergência. Os hospitais estão cada dia mais cheios, mas a saúde não pode esperar. Conheça agora a história de quem sofre há mais de cinco anos para fazer uma cirurgia de emergência. Já são quase quatro meses de espera. Rogério e Cristina perderam o período de matrícula para a filha. Agora a menina passa o dia inteiro em casa, à espera de uma vaga na rede pública de ensino. Vê a irmã dela se arrumando e começa a perguntar, né? Ah, eu vou para a escola, posso me arrumar? Aí pega a mochilinha dela, fica rodando a casa toda. Aí vê a irmã saindo toda arrumada e começa a chorar, achando que vai para a escola também. Entendeu? Então assim, para a gente é difícil, né? Porque a gente quer que ela estude. E ela já está na idade de estudar, entendeu? E a gente batendo em várias escolas e até agora nada. E é difícil. A pequena Letícia fica o dia inteiro assim. Pega a mochila, usa papel, lápis de cor, risca a folha. Foi a tarefa do dia. Ela sempre se imagina numa escolinha. Ô vontade de estudar, hein? Para a gente é difícil ver uma criança querer estudar e não ter vaga. E a gente não conseguir vaga. Eu já liguei, já reclamei lá na secretaria, liguei na secretaria de educação. Eles falam que tem que aguardar mesmo, que é esse período de início. Assim, às vezes acontece uma desistência ou um pai coloca o filho em outra escola e pode surgir uma vaga. Só que até então nada. E aí eu fico sem, não posso fazer nada. E segundo o inciso 25 do artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais para a melhoria de sua condição social, a assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. E esta é outra história de espera. Dona Conceição, a aposentada descobriu há 6 anos que precisava fazer com urgência a cirurgia de redução da mama. Só que o tempo passou e até hoje está na fila, à espera de uma vaga na rede pública de saúde. Muita dor. Porque para mim, nem uma caminhada eu não posso fazer. Porque se eu faço uma caminhada, quando eu vou para mim e voltar, eu já chego nas últimas. Porque é terrível a dor que eu sinto, né? Eu estou aqui, já estou incomodada porque pesa muito. Uma espera que não é fácil. É preciso enfrentar uma fila que parece não ter fim. A espera é difícil. É difícil que está... É tanto que eu estou há 6 anos esperando, né? Por quê? Porque eu esperei que eles me chamassem. Eles não me chamaram. Eu fui lá saber por quê. Aí quando eu cheguei lá, a moça falou para mim, olha, se você quiser fazer essa cirurgia, você vai ter que ir na médica, na sua médica, pedir a ela o encaminhamento, entrar na rede e esperar eles te chamarem de novo. É revoltante porque você até perde a esperança. Casos como o de Dona Conceição tem feito os defensores públicos trabalharem muito. O descaso por parte dos gestores da saúde pública tem sido grande. E na maioria das vezes, é preciso intervenção. De fato, muitos serviços de saúde foram fornecidos depois da intervenção da defensoria pública ou da intervenção do judiciário. Mas o que assusta é que mesmo com as defensorias públicas trabalhando a todo vapor, muita gente perde a luta pela vida. É cada vez mais comum pacientes não resistirem a tanta demora. Ontem eu fiquei até, é engraçado falar, até 9 horas da noite trabalhando, porque me ligou uma pessoa que estava esperando há 11 dias o cumprimento de uma liminar para a internação em UTI, estava esperando há 11 dias a UTI, 11 dias. E ele me ligou desesperado e falou, olha, o médico disse que se minha avó não for transferida, hoje ela vai morrer. E eu sei que ele não está mentindo porque eu conheço esse médico. Ele foi meu amigo. E liguei para todos os lugares, ligando, ligando, ligando e fui embora para cá sem saber se a vaga ia não ser disponibilizada. Hoje eu vou ligar para saber o que aconteceu com essa senhora. Mas pode ser que hoje ela não esteja entre nós. Só que isso é uma rotina. A demora de atendimento no SUS gera mortes todos os dias. Legenda Adriana Zanotto